Todos os dias faço oração com a Poliana e hoje é muito frio aqui na nossa cidade e queremos agradecer pelo pão de cada dia, né, Polinha? Muito obrigada, Jesus. Jesus, enche o nosso celeiro. Agora, nesses tempos de pandemia, nós queremos orar por todos aqueles que são necessitados, né, os órfãos, as viúvas, né, o que achou? Obrigada, Jesus, pelo pão de cada dia, pelo alimento espiritual que Jesus falou que é mais importante que o pão. Né? Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada, Jesus, por estar aqui neste quarto todos os dias de manhã quando faço oração com a minha filha. Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus, agradecemos por esse alimento. em tudo dar graças. Damos graças, Senhor, por todas as dificuldades que passamos, porque podemos entender melhor, sabe? Ter mais empatia pelos nossos irmãos. Pelas dificuldades que passamos, porque podemos entender melhor as outras famílias, as outras mães solteiras, né, os outros bebês. Apoliana, e te agradecemos por essa coberta, por nossos agasalhos, né, e pelo teu amor que é eterno, que é incondicional, que tem nos salvado sempre. Deixamos aí essa mensagem de amor pra vocês, que Deus aqueça o seu coração, que Deus aqueça a sua família e possa te dar o pão de cada dia, e o que você tiver, que você possa distribuir, que você possa repartir com o seu irmão, como Jesus fez, né, distribuindo, porque tudo aquilo que você distribui, ele se multiplica, né? Quando Jesus dividiu aquele pão que parecia tão pouco, né, e aqueles peixes, eles se multiplicaram, né? Os apóstolos até falaram, nossa, né, isso aqui não vai dar. E realmente, os olhos humanos, parece que não vai ser suficiente, né? Nós tivemos aquela corrida pros supermercados no início da pandemia, né? E onde as pessoas estavam muito preocupadas em salvar a sua própria pele, a sua própria família. Mas Jesus fala que nós devemos nos preocupar também com os outros, né? Com a família do outro, com os outros irmãos, com as pessoas que estão longe da gente, né? E agora nós estamos muito focadas em Lucas 6, onde Jesus nos dá muitos direcionamentos, né? Ordenanças, onde ele manda que a gente faça algumas coisas pra que sejamos bons cristãos. Tá gostoso? Tá muito sério esse assunto. Vamos amar o próximo, tá bom demais. Outro dia a gente faz um vídeo sobre Lucas 6. Tchau, gente, beijos, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem. Tchau, gente. Obrigado.